Vem, é só você chegar A festa tá rolando e não tem hora pra acabar Então vem, então vem I need you 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 Vem, vem, vem Vem, é só você chegar A festa tá rolando e não tem hora pra acabar Então vem, então vem Vem, é só você chegar A festa tá rolando e não tem hora pra acabar Enquanto o telefone toca Com certeza os parceiros que gostam Fechadão com o nosso dia a dia Fortalece o bonde da Marisia O bonde é o puro pra ceder No progresso ou então no lazer Tá todo mundo envolvido conscientemente pra fortalecer Vem, vem, vem É só você chegar A festa tá rolando e não tem hora pra acabar Então vem, então vem Vem, é só você chegar A festa tá rolando e não tem hora pra acabar E vou lavar só proibidão Só de bomba e tubo na mão E vou lavar só proibidão E vou lavar só proibidão E vou lavar só proibidão Só de bomba e tubo na mão Mas volta do terra Vai o grugão O calinho fiel e o tigrão O boy lá de SP O titio pana tira um lazer É que hoje eu tô inspirado ao DJ Topo MPC Vem, vem, vem Vem, é só você chegar A festa tá rolando e não tem hora pra acabar Então vem, então vem Vem, é só você chegar A festa tá rolando e não tem hora pra acabar E assim a festa prometia E até o sol arraia do outro dia É o fluxo, todos tão quente Só firmeza e as mina escolhida O bonde da antiga vem a tona Nas ideias e os trajes te pressionam Vem, chegando o tancredo Caxenta, quarenta, casinha Poco na bomba Vem, é só você chegar A festa tá rolando e não tem hora pra acabar Então vem, então vem Vem, é só você chegar A festa tá rolando e não tem hora pra acabar Vem, é só você chegar A festa tá rolando e não tem hora pra acabar Então vem, então vem Vem, é só você chegar A festa tá rolando e não tem hora pra acabar Enrolava só proibidão Só de bomba e tubo na mão Enrolava só proibidão E rola a massa proibidão I need your love 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 Yeah É só funk e lançamento Vários vídeos pesadão É o Thiago Zika Funk O terror da edição O terror da edição Tá ligado?